O mundo toca a sada que ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beijo baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Ó o pó que chegou Respirta caraca Ó a vela chegou ... vai jogando pra trás vai jogando pra trás Vai jogando ... vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Vai jogando empina empina jogue esse burro pra cima Empina, empina, jogando Empina, empina, empina Joga esse burro pra cima Empina, jogando Quando tá passada aqui ninguém fica parada Se eu da favela pro asfalto Quando te desolto o bicho vai e pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, o banque chegou Oh, a favela chegou Jogando, empina, empina Empina, empina, joga esse burro pra cima Menina, empina, empina Joga esse burro pra cima Jogando Ah, esse pontinho tá arrepiante, hein? Pode um short Jogando Jogando Jogando